Este mês de janeiro de 2017 eu completei 33 anos e muitas perguntas vieram à tona na minha cabeça, mas uma delas foi, passo rápido todos estes anos? Em busca de alguma resposta fui atrás de lembranças, meu primeiro aniversário, estar junto da minha família em datas comemorativas, minha maior ligação sempre foi com meu irmão e minha mãe, estes dois são demais, e nestas lembranças o que mais apareceu rápido foi o tal dos patins na minha vida. Quando eu menos percebi já estava pulando por aí, que nem um louco com um patins nos pés. Consigo me lembrar agora dos sonhos que sonhei no mundo do patins, e olha, realizei eles, me tornei profissional, gravei uma videoparty para um filme, corri os X Games, e até pro model de patins eu conquistei. Um sonho que nem sequer tive coragem de desejar, e algo que conquistei sendo patinador que supera qualquer conquista foram meus amigos. Passaram muitos e ficaram poucos, isso é verdade, mas há estes amigos que valem por mil, como os amo. Nossa, será mesmo que tudo passou tão rápido? O que eu sei é que entre erros e acertos eu cresci e construí minha família. Ter conhecido a Caia foi um antes e depois da linha do tempo da minha história. Ah, os dias ao lado dela passava bem rápido, porque tudo que é bom dura pouco, mas o melhor era acordar no outro dia e estar com ela novamente. E olha, ela patina, e patina muito. Caramba, o patim sempre na minha vida, até a esposa patinadora, e junto do grande amor da minha vida nasceu a Júlia. Nossa, a Júlia. Ser pai é um privilégio, a Júlia é a renovação da vida, e sem dúvidas, a maior prova do amor entre eu e a Caia. Eu tô aqui tentando responder pra mim. E aí, passou rápido todos estes anos? Minha filha tem uma energia muito especial. Faz um tempo que ela já fala, e agora já troca a maior ideia. E ela neste último Natal e último aniversário da Caia, descobriu realmente o que significa essas datas. Mas vocês não vão acreditar. Pra ela, desde então, todo dia é aniversário, e toda noite é Natal. Todo dia canta parabéns, e toda noite pergunta se pode assistir Amigãozão de Natal. Caramba, passou rápido ou não estes 33 anos? Eu não sei a resposta. Só sei que daqui pra frente, todos os dias, eu quero celebrar como se fosse um aniversário, e todas as noites, eu quero renovar as esperanças como se fosse um Natal. Obrigado a Deus, a minha família, e amigos por me amar como eu sou nestes 33 anos, e por me ensinar tantas coisas. Muitas felicidades, muitos anos de vida.